Oi, estou iniciando um novo vlog diante de tantos vlogs que estão rolando internamente no computador onde eu tô depositando todo um aparato de coisas que estão acontecendo porém não tô postando ainda esse vlog pode vir antes pode vir depois vamos ver tô indo para Porto Alegre Rio Grande do Sul tem que fazer o que tem que ser feito mesmo esse cabelinho aqui fiz a barbucha ultimamente eu tava essa semana foi horrível encheu aqui tô tomando antibiótico deu uma infecção e no mais antes de sair chegou a minha tia tô brincando com a Sophie minha mãe minha irmã de alguma forma as pessoas de alguma forma não as pessoas mais importantes da minha vida estão aqui agora quando eu tava preparando a mochila coloquei aqui o coisinha da Sophie né a lembrancinha da Sophie de um aninho e eu pensava meio assim cabisbaixo sabe agora eu vou ali dar um tempo vou ficar um pouco com eles e eles vão embora eu vou pegar uma carona na real vamos lá né cocôzinho né Sophie de um bebezão gigantesco com Deus de cuide em tchau 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 tinha abriu os vidas a cachaça aqui eu morei dos 8 aos 13 anos se não me engano é uns 19 anos até entrar na baséria. Tirar uma graninha saque realizado com sucesso agora eu vou a pé ali pra estação aqui é o RS-108 Clube do Povo, ai Alexandre Alexandre, bro, deixou a máscara lá em casa por aqui já engreendo ali, os trilhos já estão ali e já me vou pra estação pré-candidato a eleitor bonita hein tá me servindo essa aí também então dá pra brincar oi oi conhece esse viaduto aqui essa passarela melhor dizendo quem é de Stacy essa cara conhece conhece a história do Luís Pastor oi e aquela esquina lá hein conhece também grande nightclub eu nunca sei como é que se usa isso aqui oi 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 o oi 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 could oi 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 Isso, e fazer a escala. E sabe fazer a escala, tu viu? Ah, querido tiozinho. Plantando as verdurinhas dele e tentando me vender. Querido. A CIDADE NO BRASIL Estire a escala. Escrima, não tem problema. Em Cash, O TRIN. Civi, eu entendi. Seu K تst great Audio. Deio k faceso. Um, tudo. Um, tudo... Um, tudo isso. Tudo isso. E realmente não, fazemos que essas 65. Novem 5 milDER, 16 mil. E aí galera, negócio seguinte, cheguei aqui no Salitão, ele tá bem louco aqui, ele vai aparecer no vlog. Esse aqui é o vlog, eu vim fazer um vlog bem louco, né? E já comemos alguma coisinha, estamos de boa, cantando karaokê, só faltam as notas. Essas doenhas deprimidas não cometam suicídio, jamais cometam suicídio. Olha só você, jamais comenta suicídio. Faz a vozinha, hoje sou eu que não te quero. Que pena, que pena, amor. Toma nada, se você tá sozinho, bela uma cerveja. Viu o vídeo, né? Agora eu vou dormir, bebezão. E aí, vocês tão comigo nesse vlog? Continua. Então agora eu tô aí na caminha, na casa do Salitão, amigo meu dos antigos, que era baixista, da Banta Tia Preta, na época da Expo Air, 2007, 2008, se eu não me engano. A gente tocava, a gente tocou pra galera lá e pá. Isso foi o maior show, por isso que é tão destacado, sim. E depois foi outros mais legais também, ou tão legais quanto. E aqui é a casa dele, no greve de entrada. Construindo lá em cima. Na mudança em literatura sobre o misticismo, não encontrei o que buscava. E assim, desiludido, desanimado, cheguei à conclusão de que só quem verdadeiramente se isola é capaz de aprender o que significa isolamento. E só quem leva uma vida contemplativa, esta completamente livre e desimpedido de si para a união com o Deus supradivino. Eu compreenderei que não havia outro caminho que condizesse ao misticismo, a não ser a própria vivência e o próprio sofrimento. Meu Deus! Como se chega a ser místico? Como se alcança o estado do verdadeiro isolamento? Separado dos grandes mestres pelo abismo dos séculos, o homem moderno, cujas condições de vida são tão peculiares, poderá encontrar um caminho de acesso. Um caminho de acesso? Minhas perguntas permaneciam sem respostas satisfatórias, embora eu soubesse da resistência de etapas e de estações de um caminho que prometia conduzir-me ao meu objetivo final. Caralho! Mas para percorrê-lo faltavam instruções metodológicas precisas que pudessem, pelo menos durante algum tempo, substituir o mestre. Porém, supondo que tais instruções existissem, seriam elas suficientes? Será que elas só poderiam criar um nós e a predisposição de receber aquilo que nem a melhor metodologia pode aparecer? De modo que nenhuma preparação dada pelo homem é capaz de impor a força e vivência mística. Diante de mim as portas permaneciam fechadas, mas eu não poderia deixar de reforçá-las. E quando o desejo que eu teimava em manter ia desaparecendo, eu ansiava que ele voltasse com maior atrocidade. Mano, eu peguei aleatoriamente. A arte cavaleirisca do arqueiro zen. Coordeiro. Uma das coisas. Coordeu aqui. Coordeiro na minha roupinha no varal. Agora tá chovendo aí, domingão, ficar de boa, voltar pra casa, porque provavelmente terça-feira eu volto pra portuária. Essa letra pode ser um ponto-chave de alguma ajuda de personagem também. Então foi legal investir esse tempo. A gente olhou bastante referências dos anos 90, de personagens e tal. Então não deixa de ser um estudo de personagem, ficar junto, tendo possibilidades. Então eu vou seguindo o filme, vou continuar a fazer a composição do Open Group, entrar com os personagens pra ver como ele vai ficar. Mas ele pode ser alguém que possa apoiar a causa depois. Rolando junto, brincando junto. Um personagem de qualidade, ou de entrega pra aquilo ali, porque ele já fez no passado. Mas é isso aí, vamos lá, voltando pra Sapuca. E é isso aí, domingão, chuva em dia. O vídeo que você pode definir. Olha o vídeo aqui. O cara, o cara! Essa direita é aitedidade. Esse воздух não é na verdade. Ele tem Kilóboa! Esse é o ódio do efeito do ponto de poder. Paul efeito doi filtrão, para ver Ryan? Esse mistério do mundo, agora tem que já é Bank. É, eu com essa máscara legal do Atlético aí. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL